De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a dentista doutorana Cláudia Sensini, que está nos dando dicas de como ter um sorriso bonito. Pois é, Ana. Agora é o seguinte, no caso das pessoas que já perderam dens, tiveram essas perdas, a gente sabe hoje que o implante é super moderno, que é uma boa, né? É, e muitas pessoas ainda fogem da cirurgia. É, e tem gente que não pode fazer. O que existe de avanço para manter essa parte funcional da boca também, né? Antigamente, a gente chama de dentes pilares, você imagina que você tem a ponte de um rio, faltou um dente aqui, você precisa apoiar nos dentes do lado. Antigamente, se tratava canal desses dentes, desgastava o dente todinho. Hoje em dia, existe uma prótese que se chama prótese adesiva. Imagina a asinha de um morcego, mais ou menos o mesmo sistema. Você apoia o dente que está faltando nos dois dentes do lado. Você não tem necessidade de desgastar totalmente os dentes mais. Olha que maravilha. E não percebe que a pessoa está... Totalmente imperceptível. Com essa tecnologia que nós temos hoje de materiais, você fideliza e fica lindo. Quer dizer, então, doutora Ana Gui, independente se a pessoa, que é uma coisa antiga, que era pivô, não era o que se falava antigamente? Que era, gente, tinha uma falha lá e enfiava um buraquinho, um ferrinho e põe um dente. Quer dizer, tanto o pivô, que é uma coisa, acredito, que é obsoleta, mas usável ainda, como também uma ponte, uma prótese, um bloco, tudo dá-se jeito. Hoje em dia se usa ainda pivô, o pivô nada mais é do que um pino e uma coroinha em cima. O que nós mudamos hoje é o tipo de material, ele é muito estético, ele é imperceptível. Antigamente era bonito você ter um dente de ouro na boca, um dente prateado. Era sinal de abundância, riqueza. Hoje não, hoje, quanto mais você se aproximar do natural, daquele sorriso clean, daquele sorriso todo branquinho, isso é o que a gente busca, isso é saudável. Quais são os procedimentos que são mais procurados em consultórios odontológicos hoje? O que a gente encontra mais são as trocas de restaurações, tirar aquelas restaurações de amálgama por resina, troca de próteses metaloplásticas, que a gente chama, que aparecia o metal, e o clareamento é muito procurado. O clareamento acho que é... Ó, concurso. Na, com certeza, né? Ele finaliza qualquer tratamento estético. Doutora Ana Cláudia, agora uma coisa muito interessante também, que com o passar dos anos, a gente vai tendo um sorriso irregular. Você já percebeu isso? Pô, na idade minha, filhinha. Não, na minha também. Acho que a partir dos 40, você observa realmente essa irregularidade no sorriso. É o desgaste natural. E do estresse, né? O estresse... Você me passa muito nervoso, por isso que eu fico assim. É, bem, você que é bruxinha. Bruxismo. Um dos fatores que entrega realmente a idade é o desgaste diminui... Verdade. Diminui o tamanho. Diminui o tamanho do dente. Um tratamento de rejuvenescimento é o alongamento desses dentes e o clareamento. Então, um dente longo e claro é um dente jovem. Você rejuvenesce o paciente dessa maneira. Verdade. E com uma faceta estética, faceta nada mais. Pensa numa unha postiça. Você vai ter uma faceta postiça na frente. É lindo. Isso não prejudica o dente? Não. A prejudica você vai ter um leve desgaste. Não aquele desgaste total. Você desgasta coisa de milímetros e coloca a faceta. E essa faceta você escolhe tamanho, cor, modelo... Doutora, e a durabilidade? Ajuda a orientar qual é melhor esteticamente e visivelmente para aquela pessoa. Pela fisionomia da pessoa, você não vai alongar demais. Você não pode, né? Você está perfeita. Doutora Ana Cláudia, por exemplo, essas facetas, quais são os riscos que poderiam ter? Depois que você coloca, qual seria o tratamento certo? Qual a durabilidade desse processo? Durabilidade depende de hábito, depende de uma série de fatores. Desde que a pessoa tome cuidado, não mastigar com os dentes, não ficar beliscando as coisas com os dentes. A pessoa tem que se conscientizar que ela está com uma peça protética, não é o dente. A pessoa quebra um dente, quem dirá, uma peça protética. Mas tomando os devidos cuidados, fazendo uma manutenção, isso dura 5, 10 anos brincando na boca. Que maravilha, né, Lu? Que legal, Zezé. Tá vendo bem? Tá vendo. Agora é criar juízo, gente, não sair beijando por aí pra não pegar cárie e doença periodontal. Gente, pelo amor de Deus, vamos voltar pro beijo virgem. É isso? Boca virgem, a Lívia me falou. Ah, é? Gente, vocês não podem, é muito nojento, viu? Doutora, foi um prazer em ter. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br. O seu classificado digital. Há mais de 15 anos no mercado, a Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes. Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais. Encontrei na Fisioforma um tratamento que eu gostei, fiquei muito satisfeita. E foi assim, muito rápido que eu vi o resultado. E todo mundo pergunta, realmente o tratamento da Fisioforma é verdadeiro? É verdadeiro. Agende a sua avaliação. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou Vendeu O seu classificado digital